Há 10 anos, nascia uma organização educacional que enche de orgulho os policiais militares do Rio, o Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o CPM. Além de comemorar uma década, o CPM também acaba de formar a sua primeira turma com alunos que ingressaram na fundação do colégio. Referência de ensino de qualidade, o CPM foi inaugurado em 6 de março de 2006 com vagas abertas aos dependentes de policiais militares e também para alunos da comunidade, especialmente de Niterói, onde está sediado. Atualmente, o CPM conta com 270 estudantes, distribuídos em turmas que vão do sexto ano do ensino fundamental ao ensino médio completo. O ingresso dos alunos acontece através de concurso público. O nosso colégio tem aprovação já nas universidades federais, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, na EPICAR e demais concursos. Os nossos alunos chegam aqui às 6h30 da manhã para um café e as aulas permanecem até 17h45. O maior investimento do Colégio da Polícia Militar é na formação de crianças e jovens, para que estes cresçam em ambientes sadio e ordeiro, e que evoluam para que se tornem adultos responsáveis, cidadãos dignos e produtivos. Deixo uma mensagem para os nossos alunos, nossos queridos alunos aqui do sexto ano, até o nosso pré-vestibular. Estudem bastante, porque apenas o estudo conduz uma nação à prosperidade. Este é o maior compromisso do Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.